E aí, tudo bem? Beleza? Seja muito bem-vindo. Aqui é o Fernando Nogueira hoje para falar de coisa boa. Vamos falar sabe do que? De venda, de comissões, de ROI positivo, de bons resultados, de dinheiro, de coisas que você gosta, de coisas que você procura. Essa semana a gente vai bater muito na tecla, a gente vai falar muito sobre pre-sell, a gente vai falar muito sobre o grau. Se você ainda não conhece, você está no mundo da lua, não viu um monte de gente falando sobre isso, Essa semana houve um lançamento aqui no Brasil de uma ferramenta lá do exterior, chamada Pre-Sell Pressure. Essa ferramenta foi traduzida, essa ferramenta foi adaptada, e essa ferramenta acaba de ser lançada aqui no Brasil pelo tio Carlos, o Carlos Ramos, um dos maiores profissionais de afiliação aqui do mercado, e eu estou ajudando nesse lançamento com a parte técnica. Na verdade, essa ferramenta já estava sendo bastante vendida aqui no Brasil, mas de uma forma um tanto quanto oculta. O dono da ferramenta, o PET, ele é meu amigo, e ele falou, Fernando, tem muita gente do Brasil que está comprando essa ferramenta, e estão me pedindo suporte em português, e eu não sei falar português, você pode me ajudar com isso? Então, eu criei todo esse ecossistema, apresentei o PET para o Carlos, eu entrei no jogo, coloquei programador, a gente fez tradução, enfim, essa ferramenta começou a funcionar ontem. E tem muita gente me perguntando, mas o que exatamente faz o Graal? Para que serve essa ferramenta? O que eu posso fazer com ela? E eu comecei a utilizar ela há pouco tempo. Se você não sabe, o meu trabalho principal não é ser afiliado. Eu trabalho como produtor, eu dou algumas consultorias, eu tenho alguns projetos ocultos, entre tantas outras coisas, e acabo não me dedicando tanto ao mercado de afiliação. Pois bem, tudo que eu vou vender, tudo que eu trabalho, tudo que eu recomendo, eu faço alguns testes. E eu fiz um teste com o Graal, eu comecei esse teste ontem, tá? E você acha que vai se surpreender com os resultados. Se você está vendo aí na tela, essa é uma página que eu criei justamente com o Graal WP. É uma página aparentemente muito simples, tá? O Graal tem mais recursos, mas hoje para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou focar apenas no básico. Então, o que acontece? Eu criei um anúncio no Facebook com a ajuda do Rafael Medeiros, que é um dos maiores profissionais de Facebook Ads do mercado hoje, para mim, na minha opinião. Ele manja muito, campanhas, ele sempre tem ROI positivo, excelentes cliques, custo baixo, enfim. Eu falei, Rafa, me ajuda a criar uma campanha? Eu tenho produto, eu vou criar uma página de pre-sell, e você vai me ajudar a criar uma campanha. E aí o Rafael fez o seguinte anúncio, o seguinte criativo. Eu tinha deixado o salvo aqui. Olha só. Então ele colocou uma mulher falando absurdo total. Todos os brasileiros têm direito e não sabem. Isso a mídia não divulga, né? Quando se trata dos nossos direitos, ficam todos quietinhos. Galera, assistam esse vídeo que mostra como você pode receber a restituição dos valores cobrados indevidamente na conta de luz dos últimos cinco anos. O governo cobra todo mês uma tarefa indevidamente e agora terá que devolver cada centavo. Todo mundo que paga a luz tem direito a receber esse dinheiro de volta. Clica na foto aqui embaixo para ver o vídeo explicando detalhadamente, mostrando como é fácil. Aproveita e compartilhe agora e marque os seus amigos para ajudar mais pessoas a conhecer os seus direitos. Isso é utilidade pública. Quando a pessoa clica aí, em vez de a gente fazer um direcionamento para a página de vendas do produto, a gente utilizou o grau. E deixa eu te mostrar o que aconteceu. A pessoa cai nessa página. Em vez de ser uma página de vendas, a gente utiliza uma estratégia de comprometimento. Olha só, descubra o passo a passo que um professor aposentado seguiu para ganhar na justiça o direito de reaver R$ 12.147,36 por cobranças indevidas na conta de luz. Aí, o grau, ele tem esse recurso que é muito legal, que ele coloca o nome da cidade que a pessoa está agora. Então, eu estou em Fortaleza e está aparecendo aqui. 21 pessoas em Fortaleza estão respondendo esse questionário nesse exato momento. Isso já gera um certo comprometimento entre a pessoa e falar Pô, bastante gente da minha cidade está assistindo isso? Esse é apenas um dos recursos, tá? Conta uma historinha. O professor aposentado Miguel Lima descobriu uma forma 100% ética e legal de recuperar milhares de reais cobrados indevidamente em sua conta de luz e quer compartilhar com você como conseguiu essa façanha. A apresentação seguida é restrita. Olha só, ela é restrita. Eu já começo a criar um comprometimento maior. Hoje em dia, as pessoas quando clicam em um link, elas não têm mais comprometimento. A gente vai clicando no link, no piloto automático. E a gente fala o seguinte, a apresentação seguida é restrita e só pode ser vista depois que você responder as perguntas a seguir o mais honestamente possível. Vamos dar uma olhada nas perguntas. Antes de irmos para as perguntas, você talvez já deve ter ouvido falar sobre microcomprometimento. Não sou psicólogo, não vou conseguir me aprofundar muito nisso, mas eu sempre fiz um teste. Num webinário, num processo de vendas ou até mesmo numa conversa, a gente deve sempre estimular o sim com a pessoa que estamos conversando. Quanto maior for a quantidade de sim que essa pessoa diz para a gente, mais essa pessoa se torna suscetível a fazer o que queremos ou até mesmo a comprar um produto que a gente está oferecendo. Legal? Legal. Então olha só ali embaixo, aqui nessa região, você vai ver que eu estou fazendo algumas perguntas, mas sempre perguntas orientadas a o sim. E olha só a primeira pergunta. Você deseja aprender como receber de volta milhares de reais pagos indevidamente na conta de luz, sem precisar de advogado? O que você acha que a pessoa vai clicar? Com certeza ela vai clicar em sim. E aqui vem a barrinha de progresso, acompanhando. Segunda pergunta. Você tem percebido aumentos constantes em sua conta de luz nos últimos cinco anos? Todo mundo não aguenta mais pagar luz. Então com certeza a pessoa vai clicar em sim. Depois. Agora vem o ponto principal. Essa é uma tática que a gente aprendeu com o plano detox. Um produto que vende muito, um produto fantástico, criado por uma das maiores mentes desse mercado. Os melhores afiliados estão promovendo esse produto. Então se você ainda não promove o plano detox, você deve correr e fazer isso, porque é um produto fantástico. E a gente fala o seguinte, o vídeo de apresentação do Miguel tem um limite para a quantidade de pessoas que podem assistir ao mesmo tempo. Você pretende assistir até o final? A gente praticamente está colocando uma faca no pescoço da pessoa. E se ela clicar em sim, as chances dela chegar até o final desse vídeo serão muito maiores. E o que acontece ela ficando até o final? Ela vai ver o pitch, ela vai ver o preço, ela vai ver a garantia, ela vai ver os bônus. E ela vai ser atingida com... Vai ser muito certeiro o jeito que a gente vai atingir essa pessoa com a nossa copy. E as chances da gente vender vão ser maiores, porque ela vai ficar até o final do vídeo. E depois, o seguinte, você está disposto a fazer o necessário para lutar pelos seus direitos, obter desconto na conta de luz e recuperar milhares de reais? Eu clico em sim. Aparecem algumas questõezinhas e vamos lá. Olha só, sua vaga foi reservada. Parabéns, você garantiu pelos próximos minutos uma vaga para assistir a apresentação online do Miguel Lima. Nessa apresentação, ele vai mostrar para você como conseguiu receber mais de 10 mil reais em um processo que moveu contra o governo e como teve um desconto definitivo na conta de luz. Para prosseguir, você deve concordar com as seguintes regras. Um, essa apresentação só estará disponível por tempo limitado, para um pequeno número de usuários, blá, 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 blá. E você só pode ficar aqui se você for assistir até o fim, até o fim. Caso contrário, feche essa janela para liberar a vaga para outra pessoa. Aqui a gente já matou a pau, né? Durante a apresentação, o Miguel revela detalhes pessoais, blá, 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 o processo desenvolvido pelo Miguel Lima. Então, você não pode compartilhar o que você está aprendendo aqui com terceiros. O que acontece? A gente está criando todo um ambiente de segredo. A pessoa vai ficar, ela vai mexer na cadeira, achando que ela está envolvida com algo muito mais sério. Então, ela vai estar comprometida em ver até o final. Só se você concorda com as condições acima, clique no botão ver apresentação abaixo para prosseguir até a apresentação. Quando ela clica, o que acontece? Ela é direcionada para essa página de vendas com o meu link de afiliado. Deixa eu pausar aqui. Então, você está entendendo o poder disso, né? Eu crio todo um ambiente, toda uma situação que vai tornar essa pessoa muito mais suscetível à venda. E aí, eu vou mostrar para você o que a gente conseguiu de resultado utilizando apenas essa estratégia. Deixa eu abrir o meu e-mail aqui. Tudo em tempo real, tá? Então, não tem como a gente fazer nenhum tipo de... Aqui os e-mails. E desde ontem, venda boleto. Venda, 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 venda. Vamos separar por venda e venda e venda. Olha quantos boletos foram emitidos e quantas vendas foram realizadas em um período de apenas dois dias utilizando uma tática muito simples. Não é à toa que a gente chama o graal, inclusive, enquanto a gente está falando aqui, mais uma venda realizada. Acho que não deu para você ver. Mais uma vendinha aqui. Deixa eu ver. Está aqui, venda realizada, guia de restituição do ICMS. Então, a gente realmente está chamando isso de o segredo bem guardado dos afiliados de seis dígitos. Por quê? Porque o resultado é fantástico. E você deve fazer isso agora, antes que isso se torne algo que é muito atrasado. Pensa no nosso mercado, deixa eu fechar isso aqui que está fazendo um barulhinho desagradável. No nosso mercado, há quatro anos atrás, cinco anos atrás, quando alguém falou, cara, você precisa fazer uma squeeze page. Que era só uma página com um formuláriozinho para a pessoa fazer opt-in e você fazer venda. Você provavelmente ficaria com o pé atrás, falando, o que será que é isso? Isso aí não parece ser muito legal, acho que eu não vou fazer. E acho que vai ser a mesma coisa hoje com o grau WP. Você realmente deve fazer algo similar, como essas páginas que eu acabo de mostrar para você. Deixa eu te mostrar o grau por dentro. É uma ferramenta muito simples, fácil de mexer, com todos os manuais, com algumas aulas exclusivas que o tio Carlos grava para a gente. Então, basicamente, em seis passos eu crio uma pesquisa como aquela, tá? Então, eu consigo definir a imagem que eu quero que apareça no compartilhamento do Facebook. Ela tem alguns elementos de SEO. O layout dela eu consigo mudar com facilidade, tá? Eu não vou mudar porque a campanha está dando muito certo. Eu não quero que isso pare agora. Mas a gente consegue mudar a tamanho de fonte, a cor da página, imagem de fundo, o tamanho do nosso container, uma borda. Eu consigo colocar, se eu quero ela com cantos arredondados ou com cantos quadrados. Então, a gente consegue mexer no layout com muita facilidade, tá? O título também a gente consegue mexer. A gente pode colocar, por exemplo, ó. Então, o professor aposentado de... Deixa eu colocar aqui o nome da cidade. Vamos atualizar para você ver. E olha aí, ó. Descubra o passo a passo que um professor aposentado de Fortaleza seguiu para ganhar na justiça. E vai aparecer, então, o nome da cidade que a pessoa está. Isso vai aumentar bastante o comprometimento. Esse é um recurso muito interessante do Graal. Vamos dar mais uma olhadinha aqui dentro. Então, eu consigo mudar isso, mudar os títulos. Mais essas coisas aqui. Eu posso colocar algum... Tem alguns outros short codes, como o timer de escassez. Eu posso colocar... Vamos colocar um timer de escassez aqui. E eu já mostro para você. Timer de escassez. Vamos lá. Vamos atualizar. Então, essa apresentação estará disponível por 4 minutos e 56 segundos. A gente bota mais pressão ainda na pessoa. Você consegue mudar essas fontes. Você consegue mudar essas cores de fundo. Tudo que você quiser, você vai conseguir mudar com facilidade. Aqui tem a questão das perguntas. Você pode colocar de 1 a 5 questões. Desculpa, de 1 a 6 questões. E depois você pode colocar de 1 a 5 status pós-pesquisa. Que é isso que vai aparecendo aqui. Olha a barrinha andando. Validando a resposta. A gente tem 5 opções que a gente pode colocar aqui. E por fim, a nossa mensagem de redirecionamento. A gente pode colocar opt-in. Então, a pessoa precisa se cadastrar antes de ir para a página. Dá para a gente gerar lista. Enfim. Ferramenta fantástica. Usada, testada e aprovada por mim. Deixa eu passar isso aqui para a pastinha de ICMS. E temos mais um. Então, esses foram os resultados que eu tive com essa campanha. Utilizando essa ferramenta. Recomendo fortemente a sua utilização para você. Porque os resultados são magníficos. Jogar tráfego direto do anúncio. Direto para a página do produtor. Isso não funciona mais. A tendência é que funcione menos a cada dia. Preparar o usuário para a compra. É a palavra chave. É o que a gente está fazendo aqui. E é o que gera resultado. Eu espero que você goste. Eu vou deixar o link. Você já deve estar vendo o link aqui. Eu vou deixar. Vai ter o link abaixo no link do vídeo. Se estiver no Facebook, você vai ver também. Mas recomendo fortemente. Eu vou fazer um negócio para você. Além disso. Eu usei o Graal. Em umas campanhas relacionadas a refluxo. E eu também tive alguns resultados. Um pouco menos do que esse produto de ICMS. Mas eu tive algumas boas vendas também. De refluxo. E eu vou fazer o seguinte. Se você comprar esse produto com o meu link de afiliado. Eu vou dar para você 99% de comissão no produto de refluxo. Então você só com 3 vendas que você faz desse produto. Você já consegue pagar o Graal. Sem qualquer tipo de problema. E eu vou dar para você 70% para o produto de ICMS. As duas promoções valem por 10 dias. Então você vendendo 3 cópias do produto de ICMS. 4 cópias do produto de ICMS. Você paga o Graal. Ou vendendo 3 produtos de refluxo. Que eu vou te dar 100% de comissão. Você vai pagar também. Então é jogo rápido para você. Você não tem muito o que pensar. A ferramenta tem garantia de 7 dias. E você vai ter resultados espetaculares. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Que eu tenho certeza que você vai gerar tão bons resultados. Como eu estou gerando aqui diretamente de Fortaleza. Obrigado e te vejo no próximo vídeo.